Bom, a gente conversa aqui bastante, mas a gente prepara também um desafio, uma brincadeira pra fazer sempre com os meus convidados. E ó, é sempre brincadeira diferente, tá? A gente prepara algo especial pros meus convidados. E hoje, é claro, que ia ser relacionado ao BBB. Já tô ficando nervosa aqui. Não, mas é de boa. Você vai se sair super bem. A primeira pergunta é o seguinte. Se você fosse a líder, qual seria o tema da sua festa? Tema, sem dúvidas nenhuma, seria São João Festa Junina. E agora, você vai ter que indicar alguém da sua família para ser o líder. Quem seria? Para ser o líder, eu escolho o meu namorado. E agora, vai ser um pouquinho mais complicado. Você vai ter que me falar duas amigas suas, famosas, só que uma vai para o VIP e a outra vai para a Xepa. Ó, eu vou colocar Paula Morim no VIP, porque acho que ela já ficou aí uns meses pior do que na Xepa, né? Que ela participou do No Limite. Ganhou o No Limite. Então, acho justo isso. E vou colocar na Xepa... Vou colocar a Isabela Cheque. Bora lá pra próxima. Você assiste BBB? Acompanha? Sim, sim, acompanho. Você vai ter que escolher algum dos participantes da última edição. Escolhe um que você vai indicar para o monstro. Vai ter que passar ali por um perrengue. Eu escolho o Eliezer, porque eu lembrei que ele ficou bravo com a Natália, quando a Natália colocou ele no monstro. Então, para ele ficar bravo novamente, eu indico ele para o monstro. Você vai pôr ele no monstro também. De novo. Uma amiga sua famosa que você colocaria no quarto branco. No quarto branco, gente... Pode ser duas pessoas? Pode. Eu colocaria a Dona Geralda, que participou da minha edição, no quarto branco. Muito bom. Acho que ela ia ficar assim muito estressada. E também uma pessoa que eu queria ver no quarto branco seria Jojo Todinho. Gente, foi a Jojo Todinho e Dona Geralda. Que maravilhoso. Isso é tudo. Agora, a última. Você pode escolher um famoso ou uma famosa para administrar o seu prêmio. Quem aí que ia poder cuidar dos seus milhões? Anitta. Maravilhosa. Eu acho que ela cuidaria super bem. Eu acho também. Eu acho. Minha posse seria nela. Perfeito. Esse foi o tag tag. Você mandou super bem. É que você já está acostumada, né? Já passou por isso. Quando você começou a falar, eu falei, hum, será que vem por aí? Mas foi ok. Foi ok. Eu acho que você já está acostumada.